Denis Braga Ou se tem outro dentro do seu coração Ô Ângela, não me faças mais sofrer Ô Ângela, eu gosto tanto de você Ô Ângela, não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Eu sei que você é comprometida Fica difícil pra gente se encontrar Sei que ainda tem meu telefone Liga pra mim, a gente pode conversar Viver sem teu amor é impossível Sonho contigo de noite sem parar Ô Ângela, não me faças mais sofrer Ô Ângela, eu gosto tanto de você Ô Ângela, não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Ô Ângela, não me faças mais sofrer Ô Ângela, eu gosto tanto de você Ô Ângela, não me faz sofrer assim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Você tá se fazendo de durona Mas sei que ainda gosta de mim Você tá se fazendo de cura